Tem um barulhão das minhas abelhas aqui embaixo, ó, tem uma piara ali, ó, tá vendo? É, eu falei, caramba, tem uma abelha enxamehando, e desci lá pra ver qual colmeia que tava enxamehando. Deixa eu mostrar pra vocês agora mais de perto. Pelo barulho que elas estavam fazendo, né, eu falei, tá enxamehando, e eu olhei pro céu aqui e só vi as abelhas voando muito rápido, né? É, o que que acontece, pessoal? Trabalhando, meus seus meninos, ó, Trabalhando, passou um pé de vento aqui, ó, aí eu vim conferir, e esse barulheiro todo aí, fui ver, e as abelhas trabalhando, ó, não é fazendo revoada, todas entrando com néctar e pólen. Incrível! Olha aí, muito movimento, seus meninos, olha ali na frente, olha, não ficou uma T em cima das caixas. Olha o tanto que essa colmeia tá trabalhando. Não é revoada, tá, seus meninos, porque são todas as colmeias. E outra, a gente percebe, quando é revoada, elas ficam voando zigue-zague. Agora, quando vocês vê elas descendo e saindo em linha reta, olha aí. Cê tá doido, seus meninos, todas tão pesadona. Olha aí. Eu achando que as abelhas estavam enxaminhando pelo barulho. Bom demais, né? Aí eu vim aqui pra olhar, pra ver como é que tá de mel, né? Eu fiz a colheita aqui dia 1º, com certeza tá tudo lotado, porque os outros apiários que eu passei, graças a Deus, tudo lotado de mel. E aqui também não vai ser diferente, seus meninos. Olha o tanto de eternite no chão. O vento passou rachando aqui, mas não derrubou nenhuma caixa não, graças a Deus. Gostaram, seus meninos? Top da galáxia, né? Esse apiário aqui já produziu mel esse ano, hein? Aqui já tá... A primeira colheita deu a média já de 26 quilos. É a média, tá jogando a média, pessoal. Claro que teve caixa aí que produziu bem mais. Mas já deu a média de 26 quilos a primeira colheita aqui nesse apiário. Ele é novo, né? É o primeiro ano dele aqui. Olha aí. Tá trabalhando bem, né, seus meninos? Graças a Deus, seus meninos. Tchau, obrigado. Fiquem todos com Deus.